Shelly News, tudo limpo É comidão, é comidão, é comidão, peruca bem cara, pistana bem comprida, nem demanda nem com o meu É comidão, é comidão, é comidão, é comidão Ela tinha, mas não tem pijama, gosta bem da bilhão, mas não sabe bem É comidão, é comidão, na rua trabalha com o iPhone, em casa dá chorar e fome É comidão, é comidão, é comidão, é comidão, é comidão É comidão, é comidão, é comidão, é comidão, tudo limpo É comidão, é comidão, é comidão, é comidão, é comidão, é comidão Não te mandei passar, atrás abaixar, é comidão, é comidão Não te mandei subir, atrás não subir, é comidão, é comidão, é comidão, é comidão É comidão, é comidão, é comidão, não te mandei tirar, atrás atirar É comidão, é comidão Toma, 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 toma Matão não é mana, matão não é mana Matão não é mana, matão não é vambora XI, ela vende cavalo e vai dependir Pisa com sapato e cai de negrinho Não tem dinheiro, mas tem ccb É comidão É comidão, mana É comidão, mana É comidão É comidão, mana É comidão, mana É comidão XI News, tudo limpo É comidão, mana É comidão, mana